O primeiro vídeo de fevereiro é de comprinhas, é um vídeo muito bom que eu gosto bastante, que tipo, eu admiro outros youtubers, tipo, a Carol Pinheiro, mano, ela tem o melhor recebido do mundo, que eu quero muito ter isso na minha vida. Então o vídeo de hoje é o meu recebidos e minhas comprinhas de janeiro, só pra avisar logo, não tem nada de maquiagem. Como assim, Carol? Mas é um canal de maquiagem, sim, é um canal de maquiagem, beleza e compras. Mas não tem nenhuma maquiagem, eu não comprei nada de maquiagem, eu comprei muita coisa de praia. Eu estava sem biquíni, eu comprei biquíni. Mas primeiro eu vou falar de beleza, eu só comprei, assim, duas coisas de beleza. E se vocês querem ver esse, saber qual a cor, olha como eu tô sonhando, meu Deus do céu. Se vocês quiserem saber qual a cor desse batom lindo, maravilhoso. É da Kylie Jenner, tá? Mentira, não é da Kylie Jenner, gente. Esse batom é brasileiro. Não é batom, é um lápis de boca, tá? Pra melhorar ainda a vida de vocês. Então, começar com produtos de beleza, eu comprei esse shampoo. Minha mãe é fascinada da Pantene, tipo, ela ama Pantene total. Que é esse com a nova fórmula Pro Vitex. Eu comprei hidratação, eu comprei na promoção, 16 reais, o shampoo, aí o condicionador. Só que eu não sou tão fã, assim, do Pantene. Eu gosto de Pantene, assim, a ampola. Pra mim, a ampola do Pantene de 3 minutos é a coisa mais maravilhosa do mundo inteiro. Pra mim, é o que eu mais gosto deles. Então, eu comprei o shampoo pra experimentar e eu não, tipo, não vi. Porque ele fala assim, hidratação intensa desde o primeiro uso. Eu usei, tipo, eu não vi, assim, tão coisa. Também minha máscara... Eita, a câmera travou. Ah, voltou. Então, tipo, a minha máscara de cabelo acabou. Então, eu poderia fazer uma hidratação junto com eles e ver mais resultado. Mas, também não deu pra comprar. E a única outra coisa também de beleza que eu comprei é esse esmalte que chama-se Desejo, da Risqué. Eu achei um lugar mais barato, que custa R$3,80. Tipo, R$0,20 a menos de todos os lugares que eu compro. Mas, parou pra pensar, né? É R$0,20. Gente, é bastante dinheiro. R$0,20 faz uma grande diferença. Sim, faz bastante. E eu comprei, eu tô muito na fascinação de vermelho. Olha, eu uso tanto vermelho que minha unha chega a ficar amarelada. Porque eu gosto muito de vermelho. E, às vezes, esse daqui tá muito aguado. Então, eu não gosto de esmalte muito aguado. Então, eu vou ter que esperar um tempão dele engrossar pra me poder usar. Ele é bem bonito, ó. Ele é muito bonito. Foto com ele, não tenho foto com ele. Que triste da vida. Eu esqueci de tirar. Mas, ele é bem bonito. Ah, e se vocês quiserem saber onde eu comprei, eu comprei aqui em Ipanema, na... Acho que é esse o nome da farmácia. Mas, é isso. Agora, vamos pra roupa. Eu tenho muita coisa de roupa. Eu ganhei duas blusas brancas. Só que eu achei só uma, eu não achei a outra. A blusa que eu ganhei é essa daqui. Que é aquela frase mais famosa, assim. Ever, ever, ever dos Estados Unidos. Que é aquela... Essa daqui, ó. Keep calm... Keep calm... Tenha calma... Acho que é isso. Tenha calma em alguma coisa. Aí, aqui é... Keep calm and bike. Tenha calma e ande de bicicleta. Porque bike, nos Estados Unidos. É... Bicicleta. Minha intenção. Eu ganhei da patata da minha mãe. Esse... Eu ganhei assim. Ela compra as roupas e ela... Nunca usa. Ela foi e me deu. É... Essa marca é estilo 84. Os sites estão aqui. É 100% ao longo. É maravilhoso. A minha é branca. Eu não sei se é dessa marca. Mas ela é toda branca. Toda branca mesmo. Tipo uma... Uma camiseta assim. Igual essa. Não sei se tem mais dentro da camisa. Mas... É uma camisa, sim. Mas ela não tem esse... Cortadinho aqui na frente. Ela é simples. Básica. Mas dá pra ver que é aquele tecido. Esse bem fininho. Que quando você usa muito. Ela fica bem gasta aqui na frente. Porque é... Onde é a parte do seio. Mas eu gostei bastante. Já usei ela. Não sei se tem foto. Eu vou ver se tiver foto. Eu boto aqui pra vocês. Primeiro a blusa que eu mostrei. Claro que é essa foto. E a outra blusa que se tiver. Eu colocarei aqui. Pra vocês verem como ela é. Agora a gente vai pra onde? O último. Já tá quase acabando. Vai ser o vídeo mais rápido do mundo pra mim. Eu comprei um sutiã. E eu já até comprei... Eu vou comentar assim dele aqui. E... Foi no mesmo lugar que eu comprei os biquínis e tudo mais. Que... Eu falei até pra minha amiga ontem. Pra Edna. Da Edna. O melhor lugar pra comprar sutiã pra mim. Na minha opinião. É Maris Lider. Dependendo do que for. Ela... Ah, mas a City Call é barata. Eu falei... Cara, eu não compro mais nada na City Call há um tempão. Mas pra mim é Lider e Marisa. São os melhores lugares pra comprar sutiã e calcinha. Eu comprei um... Eu ganhei um conjunto de calcinhas da... Do meu irmão. Na verdade ele me deu uma blusa que eu troquei por calcinhas e um... E um biquíni. Que tem outro vídeo também. De recebidos. Que... É da Marisa e é muito boa. Eu nunca comprei nada tipo sutiã da Marisa. Acho que já, mas foi há muito tempo atrás. Então os calcinhos de lá também são muito boas. Então o melhor lugar pra mim, na minha opinião, é a Lider Marisa. Tipo... Vale muito a pena. E eu comprei esse sutiã. Pra quem não sabe, eu uso 46 sutiã. Sim, eu uso 46. Mas eu odiava quando você usava sutiã e ficava aquele buraco aqui. O meu caso é assim. O meu peito é muito grande. E muito largo. Não é aquele peito de mulher que... É grande, mas vai pra frente. É aquele peito... Mas eu tinha alguém ali. É um peito grande, mas tipo largo. Ele não vai pra frente. O meu peito é simples. Normal, mas é grande. Aí eu uso 46 e eu diminui pra 44. E não deu certo. Aí eu fui pra 42. E eu tenho um sutiã que eu comprei na Renner. Também muito lindo, maravilhoso. Calma demais. Porque ele é cheio de tiras. Que eu uso bastante ele também. E ele é 42. E eu... Dá super bem no meu peito. Só que esse aqui eu comprei 42. E ele tem bojo. Eu tive um problema... Um bojnotte. Ele tem ferrinho. Esse ferrinho aqui embaixo do bojo. E eu tenho um problema sério com ferrinho no sutiã. Eu fui parar no médico. Eu tive que fazer outra som no peito. Porque me dava muita dores. Tipo, dores enormes assim no peito. Eu tive que usar a top com bastante tempo. E... Eu não tô usando uma sutiã com bojo. Já aconteceu isso de eu comprar um sutiã. E eu tive que dar pra Marcele. Porque em mim não deu certo. E a Marcele deu super bem nela. Que também foi da Líder. E esse daqui... Eu já até falei nele em um vídeo. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é muito lindo. Quando eu falei pra minha mãe... Mãe, deu no meu peito? Deu. Ele amassou. Claro. Ele amassou no meu peito. Ele é assim. Só que essa parte aqui dele... Mano do céu. Como esse bicho aperta. Gente. Ele pressiona tanto essa parte aqui do meu osso e da minha costela. Tanto. A costela aqui atrás, claro. Mas a costela se continua na frente também. Acabou de tudo que isso. Mas tem um outro nome aqui pra frente. Mas apertou tanto que... Tá doendo. Eu falei. Mãe, eu tenho que tirar o ferrinho daqui. Porque não vai dar pra me usar com ele. Vai ter que... Eu vou usar só o bojo. E vamos ver se isso vai dar certo. Aí eu tô com medo de dar ele pra outra pessoa. Porque já é a segunda vez, né? Que eu compro um sutiã e eu vou dar pra outra pessoa. Pra Marcele. Esse daqui custou 40 ou 50 reais. Acho que foi 40 reais. Tava na promoção. Ele é lindo demais. Só que usar no calor não ia dar. Porque tem ferrinho. Eu não gosto de sutiã. Que usa ferrinho. Agora a gente vai pra... Ah, é essa marca aqui. Ele é da... Do Louren. Do Louren. Ele veio com um cabinho. Que é muito bom pra colocar sutiã. Porque eu botei dele no meu armário. O negócio caiu lá embaixo na cama da Manuela. Mano do céu. Como eu vou pegar? Eu tenho pavor de ficar embaixo de cama. Vamos lá. Biquíni. Eu comprei um conjunto sonho por 50 reais. Mas... Eu tive que tocar porque eu peguei P sem querer e... Pra mim é M. Porque eu tenho uma cintura muito larga. E ele é muito curto na frente. Eu não usei ele ainda. Eu não tive coragem. Ele é bem fininho na frente. Ele é assim com essa estampa floral. Tipo, muito primavera. Muito verão. Não usei ele ainda. Eu só usei a parte simples. Que é essa daqui. Que eu já usei com a outra parte. A preta. Esse daqui, ó. Ele tem bojinho. Gente, eu nunca usei biquíni com bojo. É tão maravilhoso. Valoriza tanto o peito da mulher. Usem. É muito bom. É... Ele é assim. Ele é muito maravilhoso. Ele tem dois alcinhos. E eu já tava me dando nervoso porque... Uma das alcinhas soltou aqui embaixo. Eu tive que amarrar. Eu acho que foi essa daqui. E ela tem esse perninho aqui. E eu tô com muito medo de uma delas aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A costura aqui. Saiu. Fica desesperada. Mas é isso. Eu comprei na Lider. Essa daqui é a... Des Rios. É praia. Ele é M, tá? Não uso G. Não uso biquíni G. Eu uso M. Por causa de mim. Eu usei... Também comprei esse daqui. Custou 50 reais. Todo biquíni que eu mostrei aqui custou 50 reais. Gente, tá verão, né? Então tá mais caro. Se você tiver um biquíni assim... É o ventilador porque... Tá muito quente. E eu vou esperar... Em pleno calor eu tô espirrando. Esse biquíni. Mano do céu. Minha mãe falou... Ele é lindo. Minha mãe não vai mostrar, não. Falei, não, mãe. Tem uma costura aqui embaixo. Ele é tipo uma renda. Ele é muito lindo. Tipo, muito lindo mesmo. Ele te deixa muito magra. O estudo aqui dele é muito grande. O ruim dele é isso. Ele é muito maravilhoso. Ele te valoriza pra caramba. Não tinha parte de cima. Se eu tivesse a parte de cima, com certeza eu ia comprar. E também comprei na Lider. E essa Lider foi no shopping. Ai, gente. Eu não esqueci de falar pra vocês. Eu fui no shopping da Madureira pela primeira vez. Lugar longe, mano. Eu tive que pegar metrô pra depois pegar trem e andar uns 20 minutos até chegar o shopping. E olha que eu tava com pantalona. Pantalona que eu passei um ano ou outro. Gente, eu preciso fazer um vlog pra vocês como é andar de metrô no Rio de Janeiro. Metrô não, de trem. Gente, é tipo um mercado ambulante. Gente, sério. Eu preciso fazer um vlog pra vocês como é. Sabe esses biscoitos da Baldu, que é um cookie gigante que você paga 3 reais na loja americana? 2,50? Mano, é 3 por 5. Você não vai acreditar. É muito bom. E eu ainda vou, além disso, fazer um vlog, vou fazer uma comprinha. Vou gastar 100 reais lá. Tipo, o básico aqui é aquela Ruby Rose. Que eu achava que, tipo, por 30 reais, que eu já vi por 15, 20 reais aqui. Eu acho que 30 não tem mesmo. Eu já vi por 20 reais aqui. Eu acho que lá uns 10. Tipo, muito barato. Lá é muito melhor que a Central. Porque, tipo, lá, aqui vende raibã, né? Na rua. Ah, moça, conta um raibã. 60 reais. Tipo, 60 reais um raibã assim, me churuca. Amor, eu posso ir na Lider, na Renner, na C&A e comprar um óculos por 60 reais. Ou então na Marisa, quando tem aquele 70% de desconto. Que é de, tipo, assim, ah, já vi óculos que custavam 80 reais por 20 reais na Marisa. Por 10, 15. Eu fiquei chocada. Eu falei, mano, eu tenho que ter esse cartão da Marisa. E lá, tipo, os óculos da raibã assim, que não são verdadeiros, né? São os falsificados. Gente, 10 reais. Vale muito a pena lá. Então, tipo, eu super indico vocês. É só vocês pegarem o metrô. Aí, descer na central, pegar o trem e chegar até Madureira, eu acho. Não sei se é assim ou não. Mas é muito bom. E foi bem legal. Eu amo. Agora o trem mudou, né? O trem agora parece um metrô. E tô gostando muito mais. Porque antigamente tinha aquele barulho. Tchum, 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 tchum. A vídeo ficou pra vocês. E esses foram minhas comprinhas. E recebidos. Vou um negócio aqui. Não é uma busca. Não sei lá. Pra vocês foi bem rápido. 10 minutos só. Não nem 10. Eu acho que foi 8. Mas essas foram minhas comprinhas. Janeiro foi muito pouca. Mas eu gosto de mostrar pra vocês o que eu comprei. Ah, eu comprei um óleo de coco também. Meu lenço é umedecido que eu tiro minha maquiagem de bebê, tá? Acabou, eu posso... Agora eu posso tirar com óleo de coco, que é muito bom, tá? A minha pele tava bastante encerrada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Simulando. Nossa, mano, tô com uma espinha nova. Uma aqui. Aqui em cima e aqui. Porque eu fui usar pasta de dente pra secar a espinha. Secou, só que ficou minha pele muito ressecada. E eu tô... Quando eu fui passar o de coco no cabelo, ele... Totalmente meio que melhorou minha pele, assim. Deixou de ir ressecada. Ah, e eu tenho uma dica pra vocês. O meu cabelo voltou a ficar cacheado naturalmente. Naturalmente. Você, você chorar. E não, 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 é contra a gente. Não, 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 não. Deixe, não, não, não. Quem lembra essa música, gente? Naturalmente. Caraca, eu não lembro. Só sei batido. Deixa eu ser, por favor. Não, 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 não. Enfim. É... Aí o... Não sei, mano. Aí o meu cabelo ficou natural. Tem um óleo que eu comprei, ele é muito tempo. Eu comprei de abacate. Agora eu tô de babosa e minha mãe gosta muito dele. Eu não levava muita fé. Mano, só eu lavar meu cabelo, usar esse óleo e fazer assim, ó. O meu cabelo fica cacheado o dia todo. Gente, que potencializador. Babosa, mano. Eu nunca usei babosa no meu cabelo assim, na folha mesmo. É um óleo de babosa. Muito baratinho. Eu comprei na... Guanabara. E ele custa 3 ou 5 reais. Gente, vale muito a pena pra quem tem cabelo cacheado. Eu vou mostrar pra vocês, talvez, no Snapchat ou no meus... Meu Snapchat. Meu Snapchat é cboa312. E meu Instagram também é cboa312. Eu posso mostrar pra vocês lá, tá? Pode me seguir, tá? Eu tô mais no Instagram do que no Snapchat. Pois, o Snapchat... Eu tinha tirado meu Snapchat, mas voltei de novo. E é isso. Ah, e o batom que eu tô usando... Não, o batom é um lápis de boca da Payoh. Olha o tamanho dele. Tenho ele desde 2014. Esse é um chocolate. Ele é muito maravilhoso. Tipo, demais. Eu vou fazer um swatch pra vocês daqui. É porque eu usei um balminho, assim, antes. Porque pra passar ele na boca normal, ele é muito cedo. Gente, olha como tá calor, mano. O bicho tá derretendo aqui. Jesus! E ele é muito maravilhoso. Eu acho que eu vou... Ah, eu vou sim. Hoje eu já tenho curso. Hoje eu sou uma maquiagem. Já falei demais. Contei tudo pra vocês no mês de janeiro. Eu vou cobrar bastante maquiagem. Na verdade, não bastante. Porque eu vou... Ah, eu esqueci pra falar pra vocês. Eu fiz metas. Calma aí. Péssimo. Vai ser um vídeo de comprinhas. E o que eu fiz hoje? Eu fiz metas para 2017. Nunca tinha feito metas pra nenhum ano. E nesse ano eu fiz uma meta de assistir 100 filmes por ano. Por um ano eu vou assistir 100 filmes. Eu fui fazer a conta de 8,33. Então tem que ser 8 vídeos por mês. Em janeiro eu assisti 3 filmes. Porque eu já fiz vídeo pra vocês. Que... O primeiro foi Sing. Maravilhoso. Muito engraçado. Tipo, toda criança tem que assistir. Assisti Moana. Assisti na estreia. É o segundo filme que eu assisti na estreia. O primeiro foi... A Guerra Civil do Capitão América. Ai, casa comigo. Você é muito gato. Você é muito lindo. Muito perfeito. É um ótimo ator. E... Eu assisti Passageiros. Porque eu assisti o filme... Estou... É... Muito louco. Daquele Curse do Pingueredo. Eu não sigo ele no... 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 Youtube. Mas por ele eu conheci o canal Bum. Muito bom. Gente, assistem. Eu gosto de cantar com o meu sublime. Bum, bum, bum. Se inscreva. Bum, bum, bum. Curta. Bum, bum, bum. Compartilhe. Eu amo esse... Gente. É tipo... É... Foi no vídeo dele que ele tava no... Como é mesmo? Negócio do Youtube no ano passado em São Paulo. Que até Boca Rosa se apresentou e tal. Ai eles cantaram essa música. Eu achei a coisa mais louca do mundo. Eu assisti e conheci o canal deles. E é isso. Eu assisti o filme dele. Não assisti. Eu assisti Passageiros. Maravilhoso. Filme maravilhoso. Eu não fiz... Eu não fiz... Eu ia fazer um vídeo pra vocês falando o filme. Mas eu não fiz. O filme é maravilhoso. A Edna também assistiu o primeiro do que eu. Fui o pé da vida quando ela assistiu o primeiro do que eu. Porque eu sou uma cinéfala, né? Sim, eu sou uma cinéfala. Amo ciné. Desde pequena. Graças a Deus, minha mãe botou na cara da TV. Porque eu gosto bastante de cinema. E... Ela falou que não gostou do final. Concorda plenamente. O final ficou uma bosta. Não concordei. Tinha que mostrar eles dois juntos. Sim, eles mudaram a nave. Mudaram. Eles deixaram a nave linda, maravilhosa. Mas... É muito injusto o final, mas... É um filme assim. Amor. Maravilhoso. Assistir a Edna. Claro. Com certeza. Eu não sei o que eu vou assistir. Talvez. Não sei. Mas, tipo, quando passar no TNC, no TNC fica aberto. Aí eu posso assistir. Agora eu quero assistir novos filmes. Tipo, Batman. Mano, eu quero assistir Batman. Eu quero assistir outros filmes também. E... O meu objetivo nesse mês é assistir vários filmes que eu não assisti ainda. E talvez eu possa fazer vídeos pra vocês. Tipo, não falo só de um filme. Falo de todos os filmes que eu assisti durante o mês. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Me desculpem. Eu fiz vlog pra vocês, mas eu não falei. Se inscreva no meu canal. Curtem. Compartilha. Comenta aqui. Eu sei que tem muita gente. Tem um primo a minha. Vocês não sabem. Eu tenho um clínio novo na minha casa. É o Wesley. Ele veio morar aqui. Tô falando demais porque eu não fiz vídeo falando pra vocês. Eu fiz um vlog do meu dia a dia. Mas... É... Ele tá aqui e a irmã dele quer que eu trole ele. Ele me trolou, filho da mãe. Falou... Ai, gente. O trollagem dele foi ridícula. Mas... Eu fui tentar trolar ele. Eu coloquei pimenta na pasta da... Na escova dele. Não deu certo. Mas eu vou trolar ele. E obrigada pros amigos dele. Que ele pediu pros amigos dele. É... Se inscrever no canal. Chegamos a 74 pessoas. Um aos 100. Talvez um dia um a um milhão. Quero sim. Muita gente vai falar. Ah, mas eu nunca... Eu penso sim. Chega a um milhão. Eu quero. Não só pra... Ah, falar. Ah, eu tenho um milhão. Não, eu quero que as pessoas me entendam. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Não só pra se popular. Não, não por isso. Mas por outras coisas também. Mas é isso, meus queridos. Tenha uma boa semana. E vai ter vídeo, talvez, nessa semana extra pra vocês. De uma maquiagem linda, maravilhosa. De uma cantora linda, maravilhosa. Que postou vídeo na semana passada. E eu não posso dar muito spoiler pra vocês. Tem spoiler no meu Instagram. Se você já tá lá, vai ter um spoiler vindo dela lá. Um grande beijo para todos. E uma boa semana.